O salve todo o Cascatinha e Ana, olha! Aplausos pela carne! É verdade mais canta, hein? Oh, olha! E esses cantaneiros aí? Você que é cantaneiro? Né? E eu achando que era um homem grande, né? Mas deve ser grande do coração. Não se esqueça que os perfumes franceses eram um frasquinho desse tamanho. É tipo, não se esqueça que o perfume é paraguaio e você criou uma flor. Não sei se engano, porque foi toda uma emoção dessa, né, gente? Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tantar em uma xaranga Bem longe se vai Navegando no revanço No rio Taraná E eu vou pra Paraguai! Tante aí, vamos lá! Ó, xaranga sem querer Tu aumentas minha dor E essas águas tão serenas Vai levando o meu amor A lana sem querer, tu aumentas minha dor Essas águas tão serenas, vai levando o meu amor E assim ela se foi, e nem que me se despediu Rocha da lana vai subindo, na curva do rio E se ela vai magoar, vai eu nem sei que tem essa sal O engano eu peri, o seu tempo e o meu coração E assim ela se foi, e nem que me se despediu Rocha da lana vai subindo, na curva do rio E se ela vai magoar, eu pensei que tem essa sal Fui grata eu peri, o seu tempo e o coração Fui grata eu peri, o seu tempo e o coração Mais uma vez Foi grata eu peri, o seu tempo e o coração Depois que eu acercionei o boleto eu venho sair daqui Senão eu vou apanhado É mais da gente, meu irmão É, mano, muito obrigado É um prazer, eu não vou esquecer isso Eu vou compartilhar essa palda comigo Grazie para Camille, grazie Carmecita Calça, gente Amém Grazie Muito obrigado Grazie Grazie Honra o de inveja, te dei a perna Grazie 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 Grazie